O profeta Isaías afirma, nasceu para nós o menino, um filho nos foi dado. E o evangelista João confirma, o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Cuidemos para que esse menino permaneça entre nós. Ajoelhemos-nos diante dele como fizeram os pastores de Belém. Busquemos a ele juntos como fizeram os reis magos. Vivamos de tal modo que ele tem entre nós o direito de ser lembrado. Quem contra abrigo em nossa casa e coração, ele nos concederá a sua paz e nos dará um futuro de alegria. Muitos reencontrarão a esperança se verem em nós cristãos como nos amamos e nos queremos bem. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!